O emprego, se não arrumar, é a mesma coisa. Uma família de Nova Lima vive há um ano a angústia do desaparecimento de uma jovem de 15 anos que seguia para uma festa na casa de uma amiga. A Polícia Civil trabalha no caso sob sigilo. Enquanto isso, os pais da adolescente sofrem por não terem nenhuma notícia ou pista sobre o paradeiro dela. Eu quero uma notícia, uma resposta do que aconteceu com ela. E seja o que tiver acontecido, se ela estiver viva, eu quero a volta dela. O apelo é de Paulo, pai de Ana Paula Lopes de 15 anos. O caseiro ainda se lembra do dia em que ela desapareceu. Ela saiu daqui 5h10, 5h30 o rapaz ligou para ela dizendo Paulinho, eu vou atrasar um pouco. Me espera aí no ponto de ônibus. 5h47 o ônibus desceu. 5h59 um amigo dela passou e ela estava ainda no ponto. O senhor chegou e já não viu mais. Depois de um ano do sumiço de Ana Paula, a polícia ainda continua no caso. Porém, quase nada mudou. A história da garota que foi vista pela última vez sentada aqui neste ponto de ônibus ainda é de muita angústia. E de incertezas. Um escritório de advocacia chegou a fazer uma investigação paralela da polícia e ofereceu 10 mil reais para quem ajudasse a desvendar o caso. Na época, a polícia civil divulgou imagens do circuito interno de um ônibus que mostram um carro parado no ponto onde a jovem foi vista. Talvez a hora que o ônibus desceu, ela já estava dentro desse carro. Eu acredito e creio que ela foi forçada a entrar dentro desse carro. Apesar da polícia não apontar o que realmente aconteceu, Paulo suspeita que um colega de escola da jovem possa ter envolvimento com o sumiço dela. Em depoimento, ele teria dito que teve um relacionamento com a menina. Colegas da jovem também disseram que esse mesmo garoto discutiu com Ana Paula quando voltavam da escola um dia antes dela desaparecer. Na sexta-feira, ele veio conversando com ela e disse para ela que ela não ia para a festa no outro dia, no sábado. Tanto ele insistir, ela perguntou, mas por quê? Porque se você não for minha, mais de ninguém é. Pode não ser ele, mas pode ser a mando dele. A família ainda tem a esperança de encontrar Ana Paula viva. Não foi um ano que passou. Para mim está sendo sem. Eu já não estou mais aguentando. Em relação a Ana Paula ou qualquer outra pessoa desaparecida, as informações podem ser repassadas pelo número 0800 28 28 197. A prefeitura de...